Fala batalhão, tudo bem com vocês? A PMPL América finalmente chegou em sua reta final. As transmissões das partidas vão acontecer do dia 21 ao 24 de outubro nas páginas oficiais do PUBG Mobile que eu vou deixar aqui na descrição. E o PUBG Mobile deixou eu retransmitir uma dessas lives junto com vocês. Ou seja, eu vou estar assistindo a live junto com vocês e a gente vai poder analisar várias jogadas profissionais que vão acontecer nessas finais. Os times brasileiros estão com tudo, vale muito a pena você ir assistir. Então do dia 21 ao 24 de outubro eu espero vocês aqui no canal também, certo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês 5 highlights que aconteceram nas fases classificatórias que eu analisei e gostei muito pra trazer pra vocês. Apesar de serem liga profissional, várias dessas jogadas a gente pode reproduzir nas nossas partidas casuais também. Então vale muito a pena vocês conferirem. Vamos nessa. Nosso quinto highlight já começa brabo, galera. Isso porque o Castiel da Influence Rage já vai pra 3 da The Feathers de uma vez. Você vê como ele agacha, deita, dando um prepare de uma única vez pra pegar os 3 caras. O último cara da The Feathers tenta dar o fake da parede parecendo que vai salvar um amigo. Porém, o Castiel tava atento. Eu vou até voltar essa imagem de novo, galera, no final. Ficou muito bonito. Ele atira no loot em comemoração, né? Mas vocês podem ver aqui no início, cara. Isso aqui foi o melhor momento. Ele agacha já atirando pra não acertar a cabeça dele. E aí no segundo, ele já de novo deita. Já pega o terceiro já deitado. De uma vez só. Foi o time perfeito. É isso que a gente precisa ter também nas nossas partidas. Essa é a dica profissional que vocês têm que observar quando estiverem assistindo uma PMPL, uma liga profissional da vida. Em nosso quarto lugar, a gente continua vendo wipes bonitos. Dessa vez, o EZ da Nova contra todo o time da X7. Ele cozinha a granada. Olha o timing da granada. Copou, explodiu. Derruba o primeiro da X7. Depois já dá o strafe. Derruba o segundo da X7. E o último, como ele tá no high ground, ele tem toda a visão. Ficou mais fácil. O timing foi perfeito. É uma das jogadas que você tem que rever pra poder pegar o jeito, entendeu? Por isso vale muito a pena vocês assistirem partidas da PMPL, cara. É, meus amigos, mas na PMPL, nem sempre quando você tá fazendo wipe, já fica claro que o time vai ganhar. O Senabe derrubou o Kaiovski da Loops e aí ficou a X7 versus o time da BDM. Matos e Senabe versus o time da BDM. E eles vão lá, wipando todo mundo. Olha esse double jump shot perfeito. Parece que eles vão levar todo mundo, observem. Perfeito. Vai dando jump shot, vai levando todo mundo do Senabe contra eles. Aí o Duck derruba o Matos. Deitado. Aí você já fecha. Uau. Daqui a pouco... Duck! Duck finita isso! Daqui a pouco o Duck já leva o Senabe e acaba e revira a volta, mano. Que revira a volta. Vocês precisam ver de novo. Olha só, esse double jump shot foi perfeito, ó. Um conjunto. Aqui eles vão. Double jump shot! Eles vão levando todo mundo na maior tranquilidade. Só que eu acho que eles não perceberam que o Duck tava deitado e não nocado. E aí o Matos não viu o Duck. Acabou levando. E o Senabe tava finalizando o outro cara, ó. Duck! Duck! E aí o Duck da BBM consegue a vitória, mano. Em nosso segundo lugar temos o Carrilho da Loops Sports versus a Tempo Storm. Todo time da Tempo Storm em uma única casa. O Carrilho ameaça cozinhar uma granada. Dá pra fazer, galera, um top 5 só de arremessáveis de granada. É tanto que eu vi isso aqui. Olha só, velho. Três. Três na granada de uma vez. E já começam o rush frenético. Ele e o Golden. O Ryan já para o rush do Carrilho ali atirando pela portinha. Vai curar os amigos. Só que fica naquela dura. Será que o Golden vai rushar ou não? Acho que o Carrilho já mandou a calma. Vai com tudo, vai com tudo o Golden. E aí o Ryan desiste de curar o amigo. E toma a waipada da Loops Sports, mano. Foi time perfeito. Gol, Brasil. Vai ser muito incrível essa final, velho. Em primeiro lugar temos o Marco da Tikeso versus o Kimi da X7. Ele trabalha muito bem a negativa. Vocês vão observar. Não é a primeira vez que eu vejo isso. E é algo de se observar pra poder aprender, galera. A forma que o Marco trabalha a negativa. Ele já vai derrubar ali o Juice e o Angry. Trabalhando essa mesa negativa, ele ainda vai pegar o Joey e o Nico. Atirando e voltando. Ele tem o time perfeito do momento que o inimigo dá a cara. Ele está um cercado ali com o Axel também. Só que o Marco que leva geral. Observe. O Nico escorrega. Quando ele dá a cara, o Marco já lá. E o Fire no primeiro. Vem o último. E de novo ele repete o mesmo movimento, galera. É algo de se observar. Parabéns ao Marco, cara. E então, Batalhão. Gostou do nosso Top 5 Highlights da PMPL? Lembrando que as finais vão acontecer do dia 21 a 24 de outubro. Nos canais oficiais do PUBG Mobile. Que vão estar aqui na descrição. E um desses dias vão ser transmitidos aqui no canal. Junto com vocês. Para mais informações e surpresas. Confira no meu Instagram. RobaLetsGodroid. Os stories que vão ter umas enquetes bem interessantes para vocês. Ok? É isso. Um beijo. Um queijo. Fiquem com Deus. E falou. Bye-bye. Tchau. 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 Tchau.